Bem, gente, cortei meu cabelo, cortei meu cabelo, cortei bastante, gente, bastante meu cabelo. Primeiro apliquei em corte, não tirando muito comprimento, mas depois eu disse assim, vou tirar um pouco do excesso dessas pontas pra deixar o meu cabelo com mais peso e mais volume. Então, eu me ouvi bem as pontas, não que as pontas estivessem quebradas. O que acontece é que de tanto eu aplicar o corte em V, ele acaba tendo um comprimento com muitas pontas. E ele já estava bem comprido, então eu achei melhor remover as pontas e dar novamente um corte em V. Depois eu vou continuar aplicando somente o corte em V, quando eu achar necessário, não é sempre que eu corto meu cabelo, tá? E quanto mais agora que eu cortei bastante, eu vou ficar um bom tempo sem cortar. Não é todo tempo que eu corto meu cabelo. Quando eu acho necessário, realmente que ele está precisando, aí eu dou um corte nele, tá bem? E corto mesmo quando eu acho que é necessário também mudar, né? Cortei a franjinha também, né, gente? Olha só. Depois eu vou ver se eu coloco o vídeo pra vocês, vou ver se eu salvei alguma coisa pra mostrar a vocês como que eu cortei essa franja, tá bem? Vocês vão ver mais detalhes do cabelo no próximo vídeo que vai vir aí, que é o vídeo do óleo de coco. Vocês vão ver o vídeo de como passar e como remover o óleo de coco por completo, tá? Praticamente eu dei um corte quase quadrado nele atrás e na frente ele tá aqui um pouquinho desfiado. Pelo fato também que ele já tava sendo cortado em V, também dei um outro corte em V nele. Pra poder ficar mais solto, não ficar tão marcado, já que é eu que eu tô cortando, né, gente? Tem que tirar marcas, pontas. Corto os excessos, tiro pontas que eu quero e depois eu aplico em meu cabelo o corte em V. Isso tira as marcas, deixa ele mais solto, deixa ele mais leve. Eu acho esse corte super indicado pra quem corta seu próprio cabelo. Pois não é todo corte mesmo que conseguimos aplicar nos nossos filhos. Eu estou soltando esse vídeo logo pra vocês porque é um vídeo mais rápido de editar. Esse vídeo vai ser mais rápido pra ir ao ar pra mostrar a vocês que eu cortei meu cabelo. Também pintei, né, gente? Que eu fiquei de pintar o cabelo, também pintei o cabelo. O próximo vídeo vai ser o vídeo com óleo de coco e eu vou estar ainda com o cabelo comprido. Mas logo em seguida vocês irão ver o meu cabelo cortado. Nesse momento eu vou ter cortado o meu cabelo. Bem, gente, por aqui eu fico esse vídeo bem rápido aqui pra vocês, pra vocês conferirem o que aconteceu com o meu cabelo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra que você receba a notificação dos vídeos que estão saindo recentes, ok? Não se esqueça também de dar um like pra mim, dar um joinha pra mim. Então fique com Deus e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho